Vamos começar a falar de Jesus, meus irmãos, amigos, ouvintes, participantes e meus companheiros ajudadores do canal da bênção, este é o canal da bênção, Deus sempre tem uma palavra de bênção para a tua vida, hoje eu confesso que eu comecei essa live, Deus te abençoe Elion, eu comecei essa live hoje sem saber o que pregar, porque Deus até aí então não tinha falado nada ao meu coração, mas quando eu aqui estava, já com uns 40 minutos no ar, o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte, que muitas pessoas são escolhidas, muitas pessoas são chamadas, muitas pessoas são vocacionadas, muitas pessoas estão debaixo da promessa, no entanto poucas tem coragem, o que é ter coragem? Ter coragem é ouvir a voz de Deus e fazer como Samuel fez, deixar o sacerdote que estava participando do pecado que os filhos cometiam, irmão, você está falando que Eli estava pecando? Veja bem, existem dois tipos de pecado, existe o pecado daquele que comete e existe o pecado daquele que comete, omissão de pecado é pecado também, então nós encontramos um jovem que teve coragem, coragem de quando ouviu a voz de Deus dizer, fala Senhor que o teu servo ouveu, interessante que este não é o texto que escolhi para ministrar, mas Deus de repente me levou ali e nós vamos então diante da Bíblia Sagrada, está passando por alguns acontecimentos, não vou dizer história, porque história nem sempre são verídicas, mas vamos dizer sobre fatos históricos que aconteceu lá atrás, a Bíblia Sagrada nós vamos ler nesta tarde, neste início de noite e nós vamos ler no livro do Gênesis, no capítulo de número 11, e o versículo de número 28 a seguir, Gênesis capítulo 11, versículo 28 a seguir, não saia daí que Deus tem uma palavra para o teu coração, a Bíblia está dizendo, e morreu Aram, estando seu pai, terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Tur dos Caldeus, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Aram, pai de Milca e pai de Isca, e Sarai foi estéreo, e não tinha filhos, e tomou Tera, a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Aram, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Aram, e habitaram ali, e foram os dias de Tera, duzentos e cinco anos, e morreu Tera em Aram, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, nós vamos, pastor Rodrigo Euripe diz, meu amigo, nós vamos falar aqui, nesta noite, sobre vocação, promessa, chamado e coragem, nós estamos aqui, diante da palavra de Deus, o texto na sua narrativa, fala acerca de uma família, que tinha como o seu líder, como o seu chefe, um homem chamado Tera, este homem, segundo a Bíblia Sagrada, ele era pai de Abraão, de Abraão, pai de Aram, e pai de Naor, a Bíblia faz menção, que um determinado dia, eles habitavam em Ur dos Caldeus, e Aram, ele morre naquele lugar, quando Aram morre naquele lugar, eu entendo, diante da história bíblica, da história dos nossos patriarcas, que Tera teve um momento, em que ele vivia, em um estado sentimental agitado, que vivia em um estado sentimental abalado, por quê? Porque em estágio de morte natural, não era comum o pai enterrar um filho, mas sim o filho enterrar o pai, no entanto, que a narrativa aqui, no texto, ela é bem clara, que Aram morreu, seu pai ainda vivia, por quê? Porque não era algo comum naquela época, no entanto, a Bíblia nos fala, que morrendo Aram, em Ur dos Caldeus, Tera ainda permanece com dois filhos, quem era os seus dois filhos? Um chamava-se Abraão, o outro chamava-se Naor, Abraão tomou por esposa uma mulher chamada Sarai, Naor tomou por esposa uma mulher chamada Milca. Mais adiante, a Bíblia nos fala, que em determinado momento, morre o chefe desta família, o patriarca desta família morre, quem era o patriarca desta família? Tera. Quando Tera morreu, a Bíblia nos menciona, que após a sua morte, o Senhor, ele chega em Abraão e faz a ele um convite, primeiro, Deus, ele convidou Abraão, após o convite, Deus falou para Abraão o seguinte, se você atendeu o meu convite, sair da tua terra, sair da tua parentela e ir para uma terra que eu te mostrarei, ser tu uma bênção e sendo tu uma bênção, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, então, após a morte de Tera, a Bíblia nos fala que fica os dois irmãos, as duas mulheres e um sobrinho chamado Ló. O que acontece? Deus, ele tinha, então, um projeto na vida de Abraão. Qual era o projeto na vida de Abraão? O projeto era que, se Abraão saísse da tua terra, se ele saísse da tua parentela e fosse até uma terra que o Senhor haveria de lhe mostrar, aí, então, ele receberia as bênçãos. O que eu entendo diante da palavra de Deus? Eu entendo aqui, diante da palavra de Deus, o seguinte, Deus, ele formaliza que tem algo para realizar na vida de Abraão. Deus, ele formaliza que tem promessa na vida de Abraão. A partir daí, nós entendemos que Deus tem um chamado na vida de Abraão. Agora, sendo ele chamado, sendo ele aquele que recebe uma promessa da parte de Deus, cabe a ele tomar uma decisão, cabe a ele tomar uma atitude. Qual era a atitude que Abraão deveria tomar? Abraão devia tomar uma atitude de coragem. Um certo dia, eu vi um pregador renomado, um pregador de nível de Camboriú e coisa e tal, pregando sobre Abraão e o tema da mensagem que ele pregava era o seguinte, terá, tem que morrer. Ele dizia, se dera, não vai acontecer nada na vida de Abraão. Por um outro lado, eu vejo pregadores pregando acerca de Isaías no capítulo 6, quando a Bíblia nos fala que no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eu vejo as pessoas, quando estão decorrendo este texto, pregando a mensagem, ministrando acerca da visão de Isaías, as pessoas começam a querer causar, influenciar, movimento no meio do fogo pentecostal, batendo o pé e gritando, Uzias tem que morrer. Eu paro para analisar a Bíblia Sagrada e eu chego em um certo consenso dentro do meu coração. Primeiro, eu não sou obrigado a ser uma Maria vai com as outras. Eu não sou obrigado a ser aquele tipo de pregador que vive na síndrome do papagaio. Fala o que os outros falam, repete o que os outros dizem, prega o que os outros pregam. Eu tenho obrigação de buscar do alto para trazer para as vossas vidas. O Senhor Jesus, ele dizia o seguinte, Examinai as Escrituras e vós cuidai ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. O Senhor, ele disse para Josué, não a parte de ti o livro da lei, mas antes medite nesse livro de dia e de noite. Ezequiel, ele disse que comeu do rolo do livro, na sua boca era amargo como o fel, mas quando desceu no seu interior era doce como o mel. Então, Jeremias, ele tem uma visão, e na visão de Jeremias, o Senhor diz para ele, o que vê Jeremias? Ele diz uma vara de amendoeira. O Senhor disse, dissestes bem, eu velo para com a minha palavra para cumprir. Quando eu pego o capítulo 30, versículo 21, do livro do profeta Isaías, eu vejo a palavra de Deus dizendo, Mas se ouvires uma voz por detrás de ti dizendo, entre pelo caminho, não vos desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós entendemos que a palavra de Deus está instruindo o povo a não se desviar do caminho. Quando eu vejo no capítulo 1, versículo 16, do apóstolo Paulo escrevendo a igreja que estava em Roma, e ele dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu entendo que eu tenho que buscar de Deus para distribuir para quem está me ouvindo. Eu não posso viver na síndrome do papagaio, dizer o que disseram, falar o que falaram, muito pelo contrário. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ter de Deus para distribuir para o teu coração e para ministrar na tua vida. E quando eu orava ao Senhor e perguntava, Senhor, era realmente necessário a morte de Téu para Abraão receber a promessa? Senhor, Senhor, era realmente necessário a morte de Téu para Isaías ver a glória do Senhor? O Espírito Santo ministra no meu coração e diz o seguinte, Porventura, filho meu, estando você na minha casa, alguém tirando a tua atenção, você oraria para que esse alguém morresse? Você desejaria a morte do seu irmão para ver a minha glória? Porventura, não poderia Uzias se converter e também ser participante do trono, da glória, da graça e do poder de Deus? Ei, peraí, eu entendi Deus dizendo, Uzias não tem que morrer, Uzias tem que se converter. Estão querendo matar Uzias? Ei, pare de matar Uzias, leve a palavra que transforma o coração de Uzias. Uzias tem direito de se assentar no banquete, nas mações celestiais, assim como você também tem. Se tiver pregadores do outro lado, se tiver pastores do outro lado, a partir de hoje, para de falar que Uzias tem que morrer. As atitudes de Uzias tem que morrer. O caráter de Uzias tem que morrer. Mas a alma de Uzias tem que viver, se converter, se arrepender, aceitar Jesus, o Nazareno, para ir morar no céu de glória. Uzias não tem que morrer, Uzias não tem que morrer, quem tem que morrer, quem tem que morrer é a velha criatura. Agora, a Bíblia nos fala, vós agora, já vos despistes do velho homem. A Bíblia nos fala agora, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior não se corromperá. Sabe o que eu estou dizendo? Tem que nascer uma criatura nova. A criatura nova, ela ofusca o caráter de Uzias e ela dá um caráter cristão. Porque o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, agora, vós tendes a mente de Cristo. Deixa de matar Uzias. Ensina Uzias ter a mente de Cristo. Deixa de desejar a morte para Uzias. Ensina Uzias ter a mente de Cristo. Ô pregador, mas Uzias está me atrapalhando de ver a glória de Deus. Eu vou contar um segredo para você. Tira o olho dele. Não precisa matá-lo. Tira o olho dele. Olhando para Jesus, que é o autor, é o consumador da tua fé. Não precisa matar Uzias. Deixa de olhar para ele. Que uma hora, o Espírito Santo de Deus, que a minha Bíblia diz que está na terra. Para três compromissos. Convencer o homem do pecado. Convencer o homem da justiça. E convencer o homem do juízo. Sabe o que eu estou dizendo? Uzias também pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Aceitar Jesus e ir morar no céu de glória. Por que desejar a morte para Uzias? Tira o olho dele. Para que desejar a morte para Uzias? Para de olhar para ele. Olha para Jesus. Eu vou dizer algo para você. Isaías, se tivesse olhado para o trono de Jesus, antes de olhar para Uzias, ele ia ver a glória sim. Sabe por quê? Porque nós encontramos homens que assistiam diante de reis e viam a glória de Deus antes do rei morrer. A Bíblia fala que José, ele via a glória, ele via sonhos, interpretava sonhos e foi exaltado por Deus diante da presença do rei. José não precisou desejar a morte do rei. A Bíblia fala que Daniel, ele via as coisas do céu. Deus se manifestava para ele diante de Belsazar. Não precisou que o rei morresse. A Bíblia fala que o quarto homem entrou na fornalha, levando a vitória para Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, diante da presença do rei. E o rei não precisou morrer. A Bíblia fala que quando Daniel estava na fornalha, Deus fechou a boca do leão e Daniel viu a glória de Deus e não precisou o rei morrer. Muito pelo contrário, o rei quando vivia, ele olhou aquela situação e disse, bendito seja o Deus de Daniel. Daniel, o outro rei disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. O rei não precisa morrer. O rei precisa da intervenção. Precisa da sua capacidade. O rei precisa do seu unho, da manifestação de Deus na tua vida para ver a glória de Deus. Não precisa. A Bíblia nos fala então que Abraão... Quando Tera morreu, Deus, ele fala com Abraão. Deus diz para ele o seguinte, sai da tua terra, ô meu filhão. Não sei como pegar o mago lá. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Vai, coloca aqui, ó. Vai até uma terra que eu haverei de te mostrar. Deus, ele dizia, eu haverei de te mostrar a terra. Eu quero ver se você tem coragem, Abraão. Porque é chamado você tem. A promessa do teu sucesso está dentro do meu coração, Abraão. Mas eu quero ver se você tem coragem. Deus falou ao meu coração para ministrar a tua vida hoje. Você tem chamado. Viu, Edson Melão? Você tem chamado. Bispo Júlio César, você tem chamado. Luciano Araújo, você tem chamado. Mas nós temos coragem? Nós temos coragem de andar pelo que não vemos? Nós temos coragem de agir pelo que não vemos? Nós temos coragem de exercitar a nossa fé? Porque a Bíblia diz o seguinte, você vai para uma terra que eu te mostrarei. E quando chegar naquela terra, eu vou fazer de você uma grande nação. Sabe qual é o problema do ser humano hoje? Ele quer ser grande. Ele quer ser nação. Quer ser pastor. Quer ser profeta. Quer ser itinerante. Quer ser tudo. Mas não quer ser corajoso. Quer tudo de maldejada. Quer tudo na bandeja. Eu vou se for assim. Eu vou se for assado. Ei, pregador, mas eu estou analisando o que Jacó disse para Deus. Irmão, pregador, você que prega a palavra de Deus, não fala asneira, não. A palavra de Deus é muito linda para ser estragada com palavras erradas. Sabe o que eu ouvi um camarada falar o dia, Vinícius? Um camarada disse que quando Jacó estava indo para a casa de Labão e ele para para posar ali em Betel, quando ele edifica que Deus vai lá e fala com ele e diz para ele, olha, eu vou te abençoar. me abençoar. Aí, vai lá e tal. Aí, o pregador disse assim, que Jacó chamou e Deus disse negócio fechado. Ei, Jacó, ele falou assim, se o Senhor for com mim e me abençoar, eu vou. Sabe o que Jacó estava dizendo? Eu sozinho não consigo. Jacó estava dizendo, eu sozinho eu não posso, mas com o Senhor eu consigo. Com o Senhor eu posso. Jacó não chamou Deus para negócio. Deus não é Deus de barganha. Deus não troca cadeira. Deus não vende cabeça. Deus não vende ministério. Deus não disse nada disso. Deus não disse nada disso. Deus disse, certamente, irei contigo. Então, quer dizer que Baruch, quando Débora manda enfrentar o exército de Cícera, lá de Cícera, do rei Jabim, quer dizer que quando Baruch disse para Débora, se tu for comigo, eu irei. Se não for, eu não irei. Ele estava querendo negociar. Não estava querendo negociar, não. Ele estava sendo valente. Estava sendo valente por quê? Porque ele foi bem claro. Eu não consigo. Eu não posso. Ei, mas Débora podia? Débora também não podia. Mas Baruch sabia. Ele dizia o seguinte, se você for comigo, Débora, certamente o Senhor irá contigo. E o Senhor indo contigo. O Senhor irá comigo. Aleluia. Está entendendo? Ninguém chama Deus para negócio. Deus não faz barganha. Deus não barganha bênção. Deus não barganha vitória. Deus não barganha ministério. Deus, Ele disse, eu dou de graça. Você recebeu de graça, você vai dar de graça. Tem chamado, tem vocação, faz parte da promessa. Ei, você que está do outro lado, você está dentro do tronco genealógico de Abraão. Você faz parte da promessa que Deus fez para Abraão quando ele saiu de Urbos Caldeu. Você está nessa promessa. Você está dentro dos chamados. E digo mais, dentro dos chamados você é escolhido. E sendo escolhido, estando dentro da promessa, sendo um dos chamados, você tem coragem para ir. Coragem para ir onde tudo é bonito, é fácil. Coragem para ir onde tudo está pronto, é fácil. Eu quero ver ter coragem para ir onde não tem nada. Eu quero ter coragem para ir onde os olhos não veem nada. Você tem que ir onde o teu coração te mostra alguma coisa. Eu quero ver sair sem rumo como Abraão saiu. Eu quero ver porque você tem chamado. Você tem promessa. E coragem você tem. Sabe por quê? Eu estava ouvindo um hino aqui outro dia. Um hino de Alisson e Neide que fala assim, porventura eu não... Aquilo, quando eu falei para Abraão, porventura, ei! Deus falou para Abraão e cumpriu. Mas Abraão, meu irmão, sabe o que ele fez? Ele saiu e foi pelo que ele não via. Hoje, até para pregar, se não chegar um sinal na conta bancária, pregador não multa no carro. Para cantar, se não entrar um dinheiro na conta, cantor não multa no carro. Tem chamado, tem promessa, mas não tem coragem. Está cheio de crente frouxo, crente sem coragem, mas graças a Deus que nessa live tem crente chamado, crente debaixo da promessa, que tem coragem, tem coragem, tem coragem. Ei, eu não estou falando crente com coragem para bater na cara do diabo, porque eu não suporto, eu vou falar. Vou falar. Eu não suporto pregador que manda pular e pisar na cabeça do diabo. Ei, não faz isso não, crente. Por mais corajoso que você seja, você não tem poder para pisar no diabo. Se mandar fechar a mão e dar soco no diabo, não faz isso. Você pode ter coragem, mas você não tem poder para dar soco no diabo. Porque se você tivesse o Filho de Deus, não se manifestava. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia nos fala que quando Satanás foi contender com o anjo Miguel, é Miguel? É Miguel? Acerca da ossada de Moisés, o anjo que tinha poder para guardar o jardim, que tinha a espada na mão, que é guardador. Ele olhou para Satanás e disse, o meu Senhor te repreenda. O meu Senhor te repreenda. Quem é você, rapaz? Para chegar na igreja e mandar crente dar soco na cara do diabo. Jesus se manifestou para isso. A minha Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação, se ele igual a Deus. Esvaziou-se de majestade, tomando forma de servo, como o cordeiro mudo foi ao matador. E ele comprou no Calvário a sua vida e a minha vida. Ei, mas Jesus ganhou o que com isso? Eu vou te falar. Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente, e ele deu nome que é acima de todo nome, nome pelo qual todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar, que ele é Senhor no céu e na terra. Satanás vai se dobrar sim, mas é diante dele. As potestades do inferno vai se dobrar sim, mas é diante dele. Diante de mim não, porque eu não tenho poder, mas o meu Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ei, você é chamado, tem coragem? Você é escolhido, tem coragem? Você está debaixo da promessa, você tem coragem? Era isso que eu queria falar pra você nessa tarde. Você tem que ter coragem. Ser crente, fazer obra de Deus, tem que ter coragem. Viu, irmão Eliel? E toda segunda-feira, lá no esconderijo do Altíssimo, sem caixa de som amplificada, sem retorno, sem microfone, nem água gelada não tem, e o cachê lá é bom, meu Eliel? Os irmãos estão dando um cachê lá de mil reais por noite, vocês lá? É coragem! fazer obra de Deus, tem que ter coragem. Abraão foi chamado, Abraão recebeu a promessa, mas o que diferenciou a sua vida foi a coragem. O que tem de homem com chamado, que é frouxo, não tem coragem. O que tem de mulheres com a promessa, não tem coragem. aí depois fica dizendo, meu ministério está enterrado, levanta, sacode a poeira, cata a tua bíblia, vai pregar, vai cantar, vai evangelizar, vai servir o teu Deus. Não vai acontecer dentro da tua casa, não aconteceu em Ur dos Caldeus, não aconteceu dentro do templo, em que os dias reinavam. não aconteceu. Está entendendo? Vai acontecer na terra que ele te mostrar. Vai acontecer na terra que ele te mostrar. Tenha coragem. Tenha coragem. Aleluia! Tem que ter coragem, crente. Chega desse negócio. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Deus quer abençoar a tua vida cada dia mais. Mas tem que ter coragem. Está entendendo? E outra coisa, eu vou reforçar aqui, viu? Para de matar os dias. Para de matar os dias. Os dias não tem que morrer, hein? Os dias tem que se tornar uma nova criatura e chegar na mansão celestial, se sentar do teu lado, junto com Jesus e te dar um abraço. Não mata os dias dentro da igreja. Não mata os dias que é teu vizinho. Não mata os dias dentro do teu trabalho. Não mata. Os dias se converte. Os dias vai para o céu também. No céu tem lugar para os dias. Está entendendo? Não usa desculpa, não. Eu não vi a tua glória por causa de os dias. Tira o olho dele. E depois que você mudar a tua vida, você prega para ele. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Glória a Deus. Tem que ter coragem. Glória a Deus. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Viu? Mata os dias, mas não. Fala para os dias que Jesus é bom e o diabo não presta. É isso aí. Os dias tem chance de se arrepender e ir morar no céu. Tá? E se os dias se converter, você vai ver a glória do Deus do mesmo jeito que aquele que morreu. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. É isso aí. Não mata os dias, não. Seja crente corajoso. Olha aí. Soldado ferido tem que ser ajudado. Soldado ferido tem que ser ajudado. Glória a Deus. Eu não posso mais andar. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sando o Senhor. Glória a Deus. Deus Santo, Pai Eterno. Eu quero orar por cada vida que está do outro lado dessa live. Que o Senhor esteja alcançando cada live neste momento. Cada estado brasileiro. Onde houver uma vida, Senhor, necessitada de vitória, entra com providência agora. Deus, que o Teu Espírito Santo encha o coração deste homem de coragem. Encha o coração desta mulher de coragem. Coragem não para ter valentia. Coragem não para ser violento. Mas coragem para fazer a Tua obra. Deus, salva, liberta, cura, batiza com o Teu Espírito Santo. Senhor, repreende a invecida do inimigo. Repreende toda a obra contrária. Ei, repreende a enfermidade na casa dele agora. Repreende a enfermidade na casa dela agora. Vem dando saúde. Aleluia. Olha aí. Você aí que está chegando agora, você está ligado no canal da benção. No YouTube, você acessa o nosso vídeo. Canal da benção, uma palavra de benção para você. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like lá. Hoje nós já estamos terminando. Permitindo Deus, amanhã às 17 horas estamos aqui. Esse vídeo vai ficar no ar, na nossa página, para ser assistido novamente. E a partir de amanhã, a mensagem estará editada no YouTube. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Cadê? Você aqui. Todos são bem-vindos. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau.